Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Míndia, a Míndia, a Míndia, a Míndia! Fiei é, oh, vi meus expertos e caros Fiei é, oh, vi meus expertos e caros Ela é só pra isso, ela é só pra lá no início Música G3 E o G2 G3 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 E o G3 E o G3 E o E pra vocês apresentarem E dentro do seu spento E dentro do seu feito E dentro do seu feito E dentro do seu feito A CIDADE NO BRASIL 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 O assassino Isso vai muito bem O... Não tem Én minuto, não jogá É isso Então, que eu arrumo Não estou E assim, gostar de foda E assim, a vó Eu escrevi o que Én minuto, não jogá É isso Então, que eu arrumo Avala a próxima! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL